Hoje vamos fazer uma fava tropeira. Aqui está a minha fava que eu botei para escaldar. Para tirar o amargo da fava. Botei para escaldar e vamos fazer uma deliciosa fava tropeira. Aqui está a minha fava. Deixar aqui o fervendo para escaldar. E na minha fava tropeira também vou pôr os dois cozinheiros, dois ovos, para fazer a fava tropeira. Para a nossa farofa tropeira nós vamos precisar de cebola, linguiça, coentro e um dente de alho. De margarina, pode ser azeite, óleo, margarina ou banha. Vamos fazer nossa farofa tropeira. Vamos precisar de colorau. Vamos precisar de tempero que é o famoso pulminho com pimenta. Farofa pronta. Vamos preparar nossos ingredientes para a nossa farofa tropeira. Vamos cortar nossos temperinhos. Vamos refogar bem. Isso por enquanto a minha fava está escaldando. Minha fava não é fava verde, é fava seca. Aí eu botei de molho um dia para o outro. Deixei ela mais ou menos 5 horas de molho. Agora vamos preparar nosso tempero para a nossa farofa tropeira. Só esperar ela ferver aqui para tirar toda essa água. Ela vai escorrer e botar para cozinhar. Enquanto isso os mozovos estão ali cozinhando. Vamos escorrer nossa farofa. Se tem que escaldar ela, vamos lavar ela direitinho agora para voltar para cozinhar. Vamos escorrer nossa farofa aqui. Vamos escorrer bem, lavar ela bem e botar ela para cozinhar agora. Botar ela de volta na panela, vamos escorrer e botar para cozinhar agora. Agora vamos colocar pressão na nossa panela e esperar essa nossa fava cozinhar para fazer nossa fava tropeira. Depois a minha fava vai aqui pegar pressão para cozinhar, vou ali preparar os temperos da nossa fava tropeira e os ovos continuam aqui cozinhando. Aqui já temos linguiça, cebola, alho e tomate. Agora vamos colocar o cominho, que é a pimenta do reino com cominho e vamos colocar colorado. Vamos colocar a pimenta do reino com cominho, vamos colocar a margarina, o nosso famoso colorado. Vamos já já refogar. O coentro eu coloco por último. Vamos colocar uma pitadinha de sal a gosto, uma pitadinha de sal a gosto. Vamos refogar bem esse tempero. Vamos refogar bem esse tempero na margarina, que é cebola, alho e tomate. Por último eu coloco o óleo, vamos refogar bem a nossa linguiça. Essa é bem torradinha, bem fritinha. Aí está a ponta para fazer o queijo a fava tropeira. Lembrando que eu só vou colocar o coentro por último. Os meus ovos estão ali cozinhando. O tempero da minha alva tropeira já está quase pronto. Minha, está um cheiro maravilhoso aqui. Está um cheiro delicioso. Poder estar tudo ligado, vamos só esperar a fava cozinhar. Quando ela cozinhar, está vindo preparar a nossa fava tropeira. Então, a nossa tempero está pronta. Enquanto isso, vamos esperando pela nossa fava cozinhar. Pronto, a nossa fava começou a pegar pressão. Aqui está o temperinho da nossa fava tropeira. Vamos decascar os ovos agora, enquanto feijão cozinha. O feijão na fava. Temos aqui dois ovos, vamos partir eles. Então, vamos colocar a nossa fava tropeira. Aqui nós podemos fazer um pedacinho. E vamos preparar já, já, a nossa fava tropeira. Por último, é que eu coloco o coentro. Me liguei a nossa fava. Vamos ver como é que ela está. Vou tirar a pressão dela. Vou colocar a nossa fava mais cinco minutinhos, porque a gente está um pouquinho durinha. Então, vamos deixar cozinhar aqui mais cinco minutinhos na pressão. Daqui a pouco ela está quase pronta, porque ela está quase cozinhada, quero dizer. Vou tampar aqui de novo, vou botar a pressão. Vamos cozinhar mais cinco minutinhos na nossa fava. Para preparar ela tropeira. Prontinha, a fava começou a pegar a pressão de novo. Vamos esperar mais cinco minutinhos para ela cozinhar. Quando ela estiver pronta, eu volto aqui. Se passaram dez minutinhos, eu vou aqui desligar ela. Eu vou deixar a pressão sair por ela mesmo. Vamos deixar aqui até apresentar por ela mesma. Tenho minha fava cozinhada em cinco a dez minutinhos. Aqui está o nosso temperinho para a nossa fava. Fava tropeira. Vamos escorrer nossa fava. Enquanto ela estiver escorrendo aqui, vamos preparar nossa farofa da nossa farofa tropeira. Vamos colocar a farinha aqui, para mexer em nosso temperinho. Vamos colocar o coentro, que é o famoso cheiro verde. Vamos mexer bem essa farofa. Eu estou usando farofa pronta, mas pode ser farinha, pode ser cuscuz, mas eu estou fazendo com farofa pronta. Já comprada no mercado. Vocês podem fazer com a preferência de vocês aí. Vamos esperar o nosso feijão enfriar um pouquinho, para a gente colocar ele aqui dentro. Para a gente fazer o nosso feijão tropeiro. Nossa farofa tropeira, quero dizer. Imagina o cheirinho que está aqui dentro. Hum! Cheirinho maravilhoso. Por isso, minha fava está aqui esfriando. Hum! Só quero enfriar um pouquinho, para a gente colocar ali dentro da farofa. Hum! Cheirinho bom de fava. Hum! Cheirinho maravilhoso. Só que a nossa farofa está um pouquinho fria, vamos colocar ela aqui, para fazer a nossa farofa tropeira. Vamos colocar aqui a nossa farofa. Vamos mexendo devagarzinho. Vamos mexendo. Vamos mexendo nossa farofa tropeira. Vamos mexendo bem nossa farofa tropeira. Ainda está um cheiro maravilhoso aqui. Vou colocar aqui na travessa para ser servida e vocês vão ver como ficou a nossa farofa tropeira. Aqui está a minha farofa tropeira. Para dar aquele gostinho final, vou colocar esse molhinho aqui, que é de salada. Colocar esse molhinho aqui por cima, para dar aquele gostinho. Aquele toquinho final. Se inscreva no nosso canal, dá aquele likezinho para o canal crescer. Compartilhe com as amigas, ative o sininho para o vídeo chegar de primeira mão. Para não perder nenhum conteúdo do nosso canal, assim que eu postar o vídeo chegar de primeira mão para você. Vou ficar aqui com essa delícia de farofa. Veja o tropeiro, né? Farofa tropeira. Uma delícia. Quem não for esquecido do nosso canal, se inscreva. Dá aquele likezinho para o canal crescer. Compartilhe com as amigas, ative o sininho para o vídeo chegar de primeira mão. Vou ficar aqui com essa delícia. Um beijo a todos e até o próximo vídeo. Não esquece de dar aquele likezinho no canal. O canal crescer, assim chega o vídeo de primeira mão para vocês. Para a nossa farofa eu usei tomate, cebola, alho, coentro e linguiça. Pronto, sal. Usei esse, esse salada, essa salada, esse bolho de salada. Um beijo a todos e até o próximo vídeo. Vou ficar com a minha delícia. Tchau, mina.